Ah, eu sou o jornalista Jordeva Rosa, a partir de agora estou com você no jornal Boa Notícia especial deste sábado, sempre levando para você de todo o país a melhor informação. E hoje a gente vai dizer que o Código de Trânsito Brasileiro foi alterado e as mudanças começam a valer nesta segunda. E mais, uma plataforma foi criada para levar informações de qualidade sobre a pandemia. E ainda, um projeto mineiro oferece banhos aos moradores em situação de rua. Chegou o momento de você ficar bem informado no seu jornal Boa Notícia, que começa a partir de agora. Vem comigo! O novo Código de Trânsito passou por mudanças que começam a valer em todo o país na próxima segunda-feira, dia 12 de abril. Os moradores, aliás os motoristas, precisam ficar atentos a essas modificações. Por isso, nós preparamos uma matéria explicando todos os detalhes. Confira! A mudança no Código de Trânsito Brasileiro traz 57 novas alterações e busca simplificar processos, reduzir custos e promover medidas de segurança. Entre as novas regras, que passam a valer no dia 12 de abril, estão a ampliação da validade da Carteira Nacional de Habilitação, passando de 5 para 10 anos no caso dos condutores de até 50 anos. Os motoristas que têm entre 50 e 70 anos vão ter que renovar o documento a cada 5 anos. Já pessoas com a idade acima de 70 passam a renovar a cada 3 anos. Eliane Nogueira, presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB de Goiás, explica outras novidades que merecem atenção, como o limite de pontos que vai subir de 20 para 40, em alguns casos. O profissional que exercer atividade remunerada, ele vai ter um teto máximo de 40 pontos, independente do tipo de infração que ele cometer durante o período de 12 meses. Mas já para o cidadão comum, existe uma observação a ser seguida, que é o seguinte, o condutor que cometer uma infração gravíssima no período de 12 meses, ele já vai ter essa pontuação reduzida. Então, ou seja, é 40 pontos, mas se ele cometer uma infração, cai para 30 pontos. E se ele cometer duas ou mais infrações gravíssimas no decorrente de 12 meses, ele terá aí a pontuação reduzida para 20 pontos. Outra novidade está relacionada às multas. Será obrigatória a substituição de multas leves ou médias por advertência para o motorista que não cometeu nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. A defesa prévia passa a ser mais simples, podendo ser eletrônica. Os descontos também sofreram ajustes. De fato, o condutor pode sim ter algum tipo de desconto se ele fizer o cadastro do sistema de notificação eletrônica. Os faróis que anteriormente eram obrigatórios em rodovias federais, agora vão ser necessários somente em casos de rodovias fora do perímetro urbano, durante a luz do dia, e também sob neblina, chuva, serração e em rodovias de pistas simples. Além disso, entram em vigor novas regras para o transporte de crianças com autuação em casos de descumprimento, com multa no valor de R$ 293,47, além de sete pontos na carteira. Porque é sim obrigatório, definitivamente é obrigatório, implica em multa gravíssima a não utilização do dispositivo de segurança para crianças que possuem 10 anos e que não atingiu ainda 1,45m de altura. Eliane Nogueira destaca ainda medidas importantes para aqueles condutores que insistem em beber e dirigir. É importante destacar que atualmente existe a possibilidade desse condutor que, ao ser envolvido num acidente de trânsito, provocar um acidente de trânsito sob influência de álcool, que ele responda por essa infração em regime aberto, com cumprimento de alguma prestação de serviço à sociedade, pagamento de multas. Com a alteração ao CTB, não será mais possível essa aplicação do código penal para esses tipos penais, caso ele cause lesão ou homicídio no trânsito. Tá certo. Olha, essas mudanças são muito importantes. Se você tem alguma dúvida, atenção, essa reportagem vai estar no nosso canal do YouTube Pai Eterno para você rever e tirar as suas dúvidas, tá bom? Se antes o sonho de muita gente era completar 18 anos e realizar o sonho de dirigir e ter o seu carro próprio, essa história está mudando. É que tem muita gente que tem deixado de ter o veículo e se tornado um adepto de outros meios de locomoção. E garantem, tem muito benefício nessa escolha. Veja mais detalhes agora na reportagem. Seja de bicicleta, moto, carro, ônibus, são várias opções de locomoção. O que antes era um sonho de muita gente ter um carro próprio, hoje essa realidade está diferente. O Maurício, há cinco anos, tomou a decisão de vender o veículo. O motivo? Ele fez as contas e a comodidade estava saindo muito caro. Primeiramente foi uma questão orçamentária, né? Eu queria organizar meu orçamento, estava fazendo uma transição de carreira e precisava me organizar, né? Então eu enxerguei que vender o carro, além de eu quitar a dívida, eu também diminuiria meus gastos mensais, né? Essa foi a minha primeira ideia, né? A opção do Maurício está cada vez mais frequente, principalmente entre os jovens brasileiros e já começa na emissão do documento de habilitação. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, as emissões de CNHs nos últimos três anos caíram mais de 20%. Os motivos para não ter um veículo são muitos, entre eles o financeiro, a variedade com os carros de aplicativos que ajudam nessa locomoção, a falta de estacionamento, principalmente em grandes cidades, entre outros. Hoje as cidades já estão preparadas para alternativas diferentes, então várias pessoas de 30, 40, 50 anos estão abrindo mão dos veículos, por quê? Porque os aplicativos de transporte vieram suprir o grande problema de locomoções a grandes distâncias, né? Porque hoje 80% da locomoção de uma pessoa no seu dia a dia se dá nos 4 quilômetros periféricos. Então são locomoções que você pode perfeitamente ir a pé, ir de bicicleta, ir de patinete ou pegar um transporte alternativo com aplicativos. Acredita-se que esses novos hábitos podem impactar as formas de ocupação dos espaços urbanos. A tendência é que o trânsito se torne mais viável, os congestionamentos sejam menos comuns e as cidades têm que estar preparadas para isso, têm que criar mais ciclovias, tem que fazer com que o transporte de veículos individuais seja desestimulado. Se você faz parte dessa geração ou quem pensa em se desfazer do veículo, se for para dar uma economizada, o educador financeiro ainda dá uma dica importante de fazer as contas e descobrir se o seu meio de locomoção é ou não viável para a sua saúde financeira. Eu acredito que nos próximos 12 meses eu não devo ter carro, não me faz falta nesse momento. Eu vou sim pensar em um carro, tenho sonho em ter um carro legal, um carro dos meus sonhos, mas isso é um projeto para o futuro. Hoje, como eu faço muito pouco uso do carro, não vejo necessidade. Quando eu tiver filho, quando eu for papai, eu acho que eu vou já fazer a preferência por um carro para levar menino na escola, fazer todo aquele trâmite que quem é pai de família acaba precisando. Olha, a gente sempre fala de boas ações. Preste atenção nessa reportagem que nós vamos mostrar para você. A Sociedade de São Vicente de Paulo vem realizando um trabalho muito bonito em Juiz de Fora, Minas Gerais. O projeto é um trailer solidário que fornece banho aos moradores em situação de rua. Olha só mais detalhes na reportagem. São em momentos de dificuldade e observando de perto a população que mais sofre, que muitos grupos colocam em prática a mais pura solidariedade e empatia com o próximo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, foi justamente esse olhar fraterno que levou a ação missionária Vicentina a preparar um trailer itinerante com banheiros e chuveiros para atender as pessoas em situação de rua. Uma iniciativa executada na prática a partir de um pedido especial. Nós fomos interpelados por uma moradora de rua e ela teve um pouco de Maria, né? Maria, quando estava para ter Nosso Senhor, ela não sabia para onde reclinar, não sabia. E foi para uma estrebaria. Ela é mãe de um pedido, já está há muitos anos na rua, uma peregrina chamada Carla. E ela falou, tio, hoje eu não quero refeição. Hoje eu quero um banho, porque eu estou sujo, estou menstruada. Tem pelo menos uma semana que eu não tomo um banho. Foi através do clamor dos pobres e entendendo toda aquela triste realidade que os vicentinos estudaram e pesquisaram uma forma para colocar em prática o projeto assistencial. Primeiramente, quanto tempo a população brasileira gasta no banho? Depois, quanto tempo o juiz forano gasta no banho? No caso, a região leste gasta-se mais, porque tem maior número de mulheres com cabelo comprido. Então, gasta-se mais tempo no chuveiro. Então, como seria adaptar um sistema, um meio de transporte, uma forma para dar a sepsia a pessoas que vivem na invisibilidade, que não têm vez e nem voz e não têm contato. Porque o primeiro peregrino que entrou no banho, José Maria, ele já tinha mais que 15 dias sem banho. Nós já pegamos pessoas com 45 dias sem banho. O veículo, fabricado em Belo Horizonte, foi viabilizado por meio de uma doação do Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, através da Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento. A unidade móvel conta com três banheiros, sendo um adaptado para portadores de necessidades especiais. O trailer também é equipado com um reservatório a gás, que proporciona água quente na hora dos banhos. Além disso, um kit com itens de higiene pessoal é fornecido aos atendidos. Até agora já foram mais de 250 banhos. A mesma água que foi abençoada pelo arcebispo naquele dia, para abençoar o santo trailer, a gente fala que é santo porque foi abençoado, porque é um trabalho tão valoroso e tão bonito. É a mesma água que contém na caixa d'água. A gente não deixa a água acabar de jeito nenhum. porque a gente sabe que aquele banho, que aquele morador em situação de rua entra naquele box, ele entra na posição de encurvamento. Triste, cansado, desolado, cheio de rótulos, de preconceitos, de olhares até mesmo negativos. Mas quando eles recebem todo o kit e entram naquele box, eles têm a liberdade de ir até a Arara, escolher a sua própria roupa com dignidade, receber uma toalha cheirosa, receberam uma roupa íntima nova, uma cueca, sendo também uma calcinha, um sutiã, um sabonete cheiroso, uma pasta de dente, uma bucha vegetal. E eles saem de lá com um sorriso já estampado. O objetivo do trailer itinerante é percorrer alguns pontos da cidade onde existem a maior concentração da população em situação de rua. Através da higienização, esse público consegue se prevenir também contra a covid-19. Primeiramente, é preciso estar bem para cuidar do outro, né? E a gente também visa que a nossa equipe precisa também estar muito bem resguardada, seguindo todas as orientações de higienização, né? Da OMS, toda a questão de ar, de máscara, álcool em gel. Sabendo também, Elton, que nós distribuímos muitas máscaras, muito álcool em gel. O interessante é que eles mesmos pedem máscara e eles mesmos pedem álcool em gel. Sabendo que eles moram naquele pedacinho de papelão, ou naquele lugar, ou debaixo da ponte. Mas mesmo assim, uma ideia de um vírus que ninguém sabe, né? De como é, e pega todo mundo. Olhar para os mais pobres. Essa sempre foi a principal missão dos vicentinos. Que seguem promovendo a caridade e o amor para atender aqueles que mais precisam de ajuda. Gente, como é bom a gente ver ações voluntárias como essa, né? Parabéns à Sociedade de São Vicente de Paulo, de Minas Gerais. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco, você vai ver uma plataforma que foi criada para levar informações de qualidade sobre a pandemia. Não sai daí, eu volto já. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova Afip, TV Pai Eterno. Estamos de volta com o seu jornal Boa Notícia. Muito obrigado pela sua companhia. Você aí, já faz parte da família Afip? Não faz? Então, corra para lá, faça o seu cadastro agora pelo nosso portal paieterno.com. Ou você pode fazer pelo telefone, que é o WhatsApp. Anote aí, 62-3506-9800. Eu vou repetir para você. 62-3506-9800. Faça o seu cadastro agora. E vamos juntos espalhar o amor e a devoção ao Divino Pai Eterno. O número de brasileiros que vivem na pobreza quase triplicou em seis meses. Com o agravamento da pandemia, a fome também tem sido um problema crescente aqui no Brasil. Confira mais detalhes agora na reportagem. Panelas vazias, o orçamento reduzido e os desafios socioeconômicos enfrentados na pandemia. Essas são situações que demonstram uma dura realidade que muitas pessoas vêm enfrentando. Para se ter uma ideia, de acordo com um estudo divulgado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população não teve certeza se haveria comida suficiente na mesa. São mais de 116 milhões de brasileiros nessa situação. Por outro lado, a solidariedade tem mostrado sua importância. Na capital mineira, o projeto Canto da Rua Emergencial está ajudando a população mais vulnerável, que muitas vezes não tem nenhuma resposta por parte do poder público. A iniciativa é apoiada pela Pastoral Nacional do Povo de Rua, em parceria com a Arquidiocese de Belo Horizonte. Inicialmente, a gente começou a buscar comida, alimentação. Então, a primeira oferta foi realmente a gente dar alimentação para a população. No primeiro fim de semana, rapidamente, foram mais de 4 mil marmitas que se distribuíram, de manhã e de noite, e eles não tinham, se não fosse essa alimentação, iam passar o fim de semana sem nada. Então, as pessoas podem vir aqui às 8 da manhã e, além de serem acolhidas, ter uma escuta social, ter uma escuta também na linha da defesa dos direitos, também tem a praça de alimentação, que se fornece os lanches para eles, e tem a praça da dignidade, onde eles podem lavar suas roupas, e tem o banho, tem os sanitários. Outro levantamento que vem despertando preocupação é o número de brasileiros que vivem na pobreza. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, esse índice quase triplicou em seis meses, passando de 9,5 milhões em agosto de 2020 para mais de 27 milhões em fevereiro de 2021. Um resultado que expôs mais um lado da pandemia aqui no Brasil. E foi justamente os efeitos da pandemia que fez piorar a alimentação de quem mora nas favelas do país. Se não fosse por meio das doações, oito em cada dez famílias não teriam comida suficiente na mesa. Mesmo com o auxílio emergencial, que foi paralisado e voltou apenas agora em abril, o valor bem abaixo do esperado é motivo de preocupação. Olha, o auxílio emergencial do ano passado, de R$ 600,00, ajudou. Ajudou pessoas a pagar aluguel, ajudou pessoas a diminuir um pouco esse impacto da situação tão grave que as pessoas estão vivendo. Mas atualmente esse auxílio de R$ 150,00 até R$ 350,00, que pode ir dependendo da pessoa, da sua condição familiar, etc. Esse aí realmente é muito pouco. As pesquisas que demonstram esses números e a desigualdade social durante a crise da Covid-19 ainda revelam que a incidência da fome é maior nas casas onde a renda per capita é de meio salário mínimo chefiadas por mulheres e por negros. A rede de apoio comunitária e a solidariedade são expressões de esperança em meio ao descaso. E eu acho que a gente tem que realmente incentivar a sociedade para uma solidariedade maior. Enquanto a gente continuar crescendo essa desigualdade, o país vai ficar cada vez mais violento e cada vez mais sem alternativas. Então, acho que fica para cada cidadão, para cada pessoa pensar realmente no que é possível fazer também no seu âmbito pessoal, familiar, naquele local onde você está vivendo. Olha, gente, isso é muito importante o que ela disse agora. Nós precisamos dar as mãos nesse momento para matar a fome de brasileiros. Junte a sua família, os seus amigos, faça uma coleta de doações, de alimentos e leve para uma família que está passando fome. Você vai levar, além da comida, muita alegria e muita fé em Deus, tá bom? E agora a gente vai falar de uma plataforma lançada recentemente com o objetivo de levar informações de qualidade sobre a pandemia. Essa iniciativa esclarece muito sobre as notícias falsas que circulam na internet. Confira. Um ano após a Organização Mundial da Saúde anunciar que a humanidade estava vivendo uma pandemia, profissionais da saúde de diversas áreas se uniram para tentar combater outro tipo de vírus, as fake news. Para ajudar nesse processo, foi criado a plataforma HubCovid, com o objetivo de orientar a população sobre as notícias falsas que circulam na internet e também divulgar conteúdo de qualidade e acessível durante a pandemia. Tem três linhas de trabalho. Uma, que é a formação de pessoal, que é um curso oferecido para gestores do SUS. Um outro eixo, que é o eixo de comunicação, que é justamente essa questão de informar, da melhor maneira, através das redes sociais, a população geral sobre o que existe de melhor informação disponível sobre a COVID. E uma outra que é justamente os conteúdos científicos que vão ficar na plataforma online. E para a gente entender na prática algumas afirmações que circulam na internet, eu convidei o doutor André para explicar para a gente o que é mito e verdade com relação à pandemia. O coronavírus foi fabricado em laboratório? É mito ou verdade? Olha, esse é um mito. É uma coisa que foi levantada no começo, que foi uma hipótese já meio absurda no começo, mas fizeram um sequenciamento do genoma do vírus e identificaram claramente que ele é proveniente de morcegos. O que não se sabe exatamente é como que ele fez para se passar a se transmitir entre humanos. Mas isso é uma evolução natural, uma vez que você consegue identificar cada passo na evolução do vírus. E se você faz alguma manipulação em laboratório, sempre a sequência genética do vírus fica com uma quebra na sequência original. Pessoas de todas as idades podem ser infectadas pela Covid-19? Exatamente. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas acreditam que só idosos fazem formas graves. Isso não é verdade. Todas as idades podem apresentar formas graves. Lógico, os idosos têm um risco maior para agravamento, mas não são os únicos que se agravam, não. E as vacinas em uso atualmente, elas são realmente eficazes contra a Covid-19? Em vacina, a gente não tem nunca, em nenhum tipo de vacina, é 100% eficaz. Mas para ser aprovada qualquer vacina, é feito um teste de eficácia e as vacinas que são aprovadas são todas com eficácia comprovada. Os interessados podem acompanhar todo o conteúdo compartilhado através do Instagram, arroba hubcovid, e também do facebook.com, barra hubcovid. A plataforma é uma iniciativa do Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social, em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, e também da Johnson & Johnson no Brasil. Notícia boa. Agora veja só esse gesto nobre de empatia e amor ao próximo. É que uma profissional de saúde decidiu criar curativos em formato de lacinhos e corações para bebês que passam por cirurgias. A atitude serve como um alento aos corações dos pais e dos pequenos que se encontram fragilizados e inseguros. Veja a matéria. O ambiente de hospital para muita gente é encarado com medo, muitas vezes com insegurança. Mas tem profissionais que, além de cumprir o serviço, fazem algo a mais para oferecer uma certa tranquilidade durante o momento. A Ana Carla de Paiva Borges é um exemplo desse tipo de funcionária. Ela trabalha dentro de uma sala de cirurgia como instrumentadora cirúrgica de neurocirurgia pediátrica no Hospital da Criança, em Goiânia, mas consegue alterar a tensão do momento oferecendo carinho para os pacientes dela. E é isso mesmo. A Ana Carla é responsável por fazer curativos após as cirurgias das crianças, mas ao invés de fazer aquele tradicional, ela inovou, usou a criatividade e, com muito amor e afeto, ela faz curativos diferentes. E é sobre isso que a gente conversa agora, Ana Carla, de onde surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu em uma cirurgia, que estávamos há mais ou menos quatro anos atrás, e uma neurocirurgiã que estava em cirurgia da equipe, ela virou para mim e falou assim, Ana, uma vez eu vi uns curativos na minha residência, quando eu fazia a residência, porque ela fez a residência fora, de uns bichinhos, uns animaizinhos. Aí no final da cirurgia, eu tive a ideia de fazer um curativo de coração e ficou. Com a Gaze, faz o recorte e deixa aquele curativo com mais charme, em formato de coração. Quando o local exige mais curativo ainda, olha só, essa menina ganhou uma toca com um laço. Tem os de coração e tem os de laço, que é quando que tem que enfaixar a cabeça toda, aí fica só aquela faixa lá, né? Aí invetei o de laço para dar um... E com relação às crianças? Alguns bebezinhos não vão ver isso, né? Fica apenas, então, a situação com relação aos pais. Mas quando a criança é um pouquinho maior, e vê você fazendo um laço, ou até mesmo um coração, qual que é a reação dessas crianças? Ah, eles gostam muito, porque é diferente, né? Diferente do normal, do que todo mundo está acostumado a ver, do adulto. Então, eles gostam bastante. A gente imagina que o dia a dia de vocês não deve ser nada fácil, né? Tratar cirurgias, crianças, aquela inocência, e também tem que tratar com os pais. Conta para a gente, bem brevemente, como que é esse relacionamento, o que vocês fazem ali para deixar aquele momento que deve envolver uma atenção um pouco mais suave, com um pouco mais de amor, e até um pouco mais humano, né? É, porque trabalhar na saúde requer ter muita humanização, né? A gente tem que trabalhar com humanização, e isso é essencial, porque já estão fragilizados, tanto as crianças, quanto os pais, os familiares, está todo mundo fragilizado. Então, isso é uma coisa muito importante para manter o equilíbrio emocional, para ajudar na recuperação. Então, é uma coisa que não pode faltar. Você gostaria que essa atitude sua fosse até copiada por outros profissionais também, para oferecer um pouquinho mais de afeto nesse momento pós-cirúrgico? Sim, sim. Já até houve pessoas que viram e começaram a fazer também. Isso é bom, porque espalha, né? Tudo que é bom, a gente tem que espalhar. Esse trabalho é feito há quatro anos, com muita simplicidade e amor. Gente, eu fico pensando quantas ações lindas como essa existem em Brasil afora, né? E aqui é o espaço para a gente mostrar. Bom, este foi o Jornal Boa Notícia deste sábado, dia 10 de abril. Convido você a continuar acompanhando a programação da TV Pai Eterno neste fim de semana. Nós voltamos na segunda-feira, ao meio-dia e meia, hein? Eu te espero. Grande abraço para você. Bom final de semana. Até lá, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri